4 Conta 3 Olá pessoas! Aqui é o conosco, eu sou eu Michael Kissy E seja muito bem vindos a mais um vídeo Um vídeo no canal favorito da Karol Conkar Nossa senhora Pra quem não sabe, ela é um dos ser humanos mais incríveis No Brasil, que o Brasil já viu, com uma índole perfeita E um caráter invejável Essas senhoras não seriam à toa que o meu canal ia ser o favorito dela, né? Até porque nós somos amigos, entendeu? Pra quem não sabe A gente se conheceu no mesmo hospício O Santa Maria De La Cristo O nome do hospício que eu inventei agora Porque eu sou louco Sabia que eu sou louco, Otaku? Tô percebendo Eu sou doidinho Sou completamente Bilu Teteia Bilu Teteia Bilu Teteia Tô lembrando desse Bilu Teteia, cara De onde é mesmo que eu ficava Bilu, Bilu, Bilu Sim, sim, mas é que eu entrei na pira de que Bilu Teteia Era uma palavra muito engraçada Eu comecei a rir Mas é um negócio assim que eu Às vezes eu ia dormir e eu lembrava disso Eu dava a risada Ai, ai, ai Mas enfim, cara Mas, cara, diferente da Karol Conká Eu finjo que eu sou uma pessoa normal Precisa das pessoas perceberem que não Porque as pessoas sabem que eu sou maluco Mas respeito a minha insanidade Como esse comentário aqui que fizeram no clipe do Lio Lixo O Maico pode até ser esquizofrênico Mas é um esquizofrênico profissional Mano, que perfeito Mano, que clipe perfeito Qualidade real E é exatamente isso, cara Se for pra ser esquizofrênico Pra todo mundo na internet Que seja de maneira profissional E eu acredito que o clipe do Lio Lixo Seja uma boa prova disso Até porque foi muito trabalhoso, né, Contá Foi trabalhosíssimo Sim, foi algo que eu vim querendo fazer Já há um bom tempo E a música foi algo que movimentou bastante O grupo lá do Kister Posting Ainda mais porque o Lio Lixo morreu, sabe Quando o Lio Lixo morreu Era outra época do canal Era a época onde o Lio Lixo Era o protagonista do canal E muitas pessoas que são inscritas agora Não lembram disso Não fazem ideia disso Que as pessoas chegaram depois Não sabem Ué, como assim ele morreu? Como assim? Não tô entendendo nada Aí refizeram um muito bom Que é isso aqui, ó Lio Lixo retorna Inscritos antigos Novos inscritos Estão boiando Tipo, que porra é essa aqui Que tá acontecendo, cara? O Lio Lixo morreu? O que que é Lio Lixo? Mas como assim, cara? Ah, aquele cara lá Mas, ué, por que morreu? Tá ligado? E cara, eu também sinto Essa mesma sensação, cara E muitos inscritos novos falaram Que aí eu resumi A história dos personagens Contar o que aconteceu Por que o Lio Lixo morreu E tudo mais Porém, vocês mesmos Podem ir atrás disso Ouçam as músicas antigos O Lio Lixo Assiste a República do Maicão Vocês mesmos podem entender Toda a história Só assiste a República do Maicão Obviamente, escuta Todas as músicas Mas tá tudo na República do Maicão Tá bem resumido lá E é isso aí É, vocês têm que ver, cara Até porque a história vai voltar, né? E o Lio Lixo não retornou Só nessa música Tem muitos outros projetos Que não envolvem só ele Mas também o Lucas e o Lourenço Já tem música pronta dos três O Contaca tá ligado Já tem música pronta dos três Antes mesmo do clipe sair Nossa, tá muito foda Aham E existe mais coisas ainda Que eu quero fazer esse ano Não por viu Engajamento ou o que for Mas porque eu quero mesmo E só Eu só quero fazer E hoje em dia A gente tem condições De simplesmente fazer Então vamos fazer Como eu falei, cara A reação das pessoas Com o clipe, cara Foi muito positiva E rendeu bastante meme Inclusive porque O irmão do Kotaku, o Bruno Participou das filmagens do clipe E o Francisco postou isso aqui, ó Novo personagem desbloqueado Bruno Kotaku E eu achei muito Curiosa a reação das pessoas Sobre o Kotaku Tem um irmão Porque o moleque comentou Isso aqui, ó Nunca imaginei que o Kotaku Tivesse seu próprio universo Universo E aí, eu não sei se é eu Que influencio a rapaziada Mas na vida real Esse tal universo Que o pessoal tá falando Se chama família Sim É disso que você chama Que eu tenho uma pessoa Com o mesmo nome que você E se parece com você E é muito engraçado Porque a gente foi pra São Paulo Pra participar do Flow lá E do Podipá E a gente foi passear No Bairro da Liberdade E o Bairro da Liberdade É um bairro de cultura asiática Todo mundo sabe Que eu tenho uma relação de piadas Com Kotaku bem estereotipada, né E vai sair o vídeo lá no canal 2 Esse rolê E vai sair também no canal do Kotaku Mas quando eu cheguei na Liberdade Simplesmente me senti Num leque de opções de bullying Absolutamente tudo que eu via Eu chamava de Kotaku Eu chamava as pessoas de Kotaku As barraquinhas na estética japonesa de Kotaku A arquitetura das lojas de Kotaku Os produtos de Kotaku Até a comida Eu falava que era Kotaku Tudo que eu via pra mim era Kotaku E mano, tá ligado que o Kotaku sabe Que a gente faz, né Eu, o Fabio e tal A galera faz essa brincadeira O Kotaku tipo há uns 5 anos Nossa, muito Há muito tempo E pra mim, na minha cabeça infantil Isso nunca vai perder a graça, cara Porque sempre que eu tô andando na rua E eu vejo alguém com o olho puxado Eu não falo nada Eu não faço nada Eu só olho pro cara e faço assim, ó Que eu lembro Falei, olha lá o Kotaku Mas como eu falei A gente foi pra São Paulo, né Pra participar do Flow e do PodPá E pra quem não ouviu o Flow Primeiramente eu vou Só dar um resumo aqui pra vocês De como é que foi Toda vez mais estranho Vamos fazer uma competição aqui Quem tem o melhor pin Qual que é Quais as regras pra ter o melhor pin O melhor pin Primeiro, a cabeça tem que ser bem construída Deus tem que ter ajudado bastante E segundamente Importa a tamanho ou importa a grossura É porque tem vários tipos de p****, tem o p**** que tem os formatos esquisitos. Eu sei porque eu vi muito porno. Caralho, caralho, quem não? Sou belê de rola. Eu sei que tem muitos p**** diversos aí no mundo, eu não vou mentir. Não, tem vários, muito. Tem de vários, vários estilos. Vários estilos. Várias estéticas. É um p**** gótico com a cabeça preta. E mano, foi muito bom, né mano, foi muito bom. E cara, essa foi a quarta vez que eu fui no Flow, dessa vez com o Kotaka, né? E o pessoal falou muito que eu me transformo quando tu tá junto. Sério? Porque em nenhum Flow que eu participo eu fui tão engraçado quanto nesse, tá ligado? Eu sempre sou meio sério até, tá ligado? Sério? É. Tu comentou isso, mas não sabia que eu assisti um pouco dos Flow, mas sempre dá uma merda também. Aham, e eu não sei se é costume de quando eu tô com o Kotaka eu sempre faço piada, ou é porque eu tenho a certeza que pelo menos o Kotaka vai rir, mas eu sempre fico inspirado, tá ligado? E certamente eu tenho muito a agradecer ao Kotaka por ser o estopim da minha comédia, porque no único lugar onde eu crio conteúdo e não tenho o Kotaka é no canal 2. E o que que é o canal? É um canal sério. Tá ligado? Ah, meu. Ah, cara. Nem no Twitter eu sou tão engraçado. A única coisa que eu faço no Twitter é provocar. E agora é spamar BBB. Que é isso que eu faço. São as minhas únicas tarefas. Não, mas outra coisa que aconteceu, não só no Flow, mas também aconteceu no Podipá, é algo que é muito interno aqui do canal, mas muito interno, que eu me senti orgulhoso de levar isso para os dois podcasts, cara, que é o meu grandíssimo talento de dançar salsa. Isso é verdade, cara, tu dançou. Vou mostrar pra vocês aqui. Parabéns, Mike. Ai, 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 mano. Muito bom, cara. Muito bom. E, mano, eu vou ser sincero, mano. Quando a gente começou com esses negócios de eu dançar, eu jamais imaginaria que ia chegar na proporção que chegou. Eu só dancei uma vez assim e pensei, foda-se. Humor, fácil. Um cara que não sabe dançar dançando. Padrão humor tiozão. Mas as pessoas gostaram muito mais da dança, tá ligado? E eu estou pensando seriamente em começar aulas de salsa particular, fazer de verdade. E fazer um daily vlog do meu progresso na salsa. Cara, isso ia ser genial, velho. Isso ia ser muito foda. Então, eu realmente quero aprender salsa de verdade, mas pra isso acontecer, meta de likes pra esse vídeo aqui. 250 mil likes. Eu prometo que se tiver tudo isso, vocês viram que na outra vez era pra fazer a flash, eu fui lá e fiz. Eu vou entrar em aulas de salsa, eu prometo começar as aulas de salsa e trago vídeos com vocês toda semana com progresso. e vai chegar no final, onde eu vou ficar bom na salsa. Caralho, tudo bem. Aí vai ser uma loucura, velho. Vai ser incrível, cara. E falando em salsa, cara, eu não só dancei minha salsa no Podipá, como eu fiz um duelo de dança com o Mítico. Não sei se tu lembra disso. Eu lembro. Mas já estava muito bêbado nesse momento aqui. 50% é mil. Se eu quiser ficar em pé e dançando uma chá, eu vou dançar aí. Então vai dançar aí. Dança aí. Mas como é que eu dou uma dança aí também? O que é que isso é de salsa? É, eu duvido. Ele ficou, né? Então é que eu duvido. Ai, tá muito bom, velho. Vamos fazer uma duela, então? Você na salsa e no axé? Olha o tanto de cerveja. Nossa, o senhor já estava na finaleira. Carre de mão papa, parararara. Carre de mão papa, parararara. Levanta o microfone. Vou ter que vir na salsa aí fora. Aqui, ó. Isso é salsa? Isso é salsa? Não tem medo de salsa. Isso aqui é mais qualquer. que porra de salsa é essa? Carre de mão papa, Que porra de salsa é essa? E, mano, como vocês podem perceber, eu já estava completamente bêbado, completamente. Eu digo para vocês, cara, que nesse pôr de pá foi uma das vezes onde eu mais fiquei bêbado na vida. E é porque eu bebi umas 12 cervejas. E a galera... O cara já tinha bebido antes. Eu já tinha bebido antes. Tomou uns shots. Aham. A galera sempre disse assim, nossa, mas você sempre disse que faz muita merda quando está bêbado, mas você ficou mó fofinho e tal. Cara, eu digo para vocês que eu também não sei como é que eu estava tão fofinho e legal assim. E até um determinado momento do podcast, eu pergunto... Eu até pergunto assim, eu falei muita merda? Eu falei alguma coisa racista ou machista? Porque eu estava meio preocupado mesmo, tá ligado? Porque sempre foi esse o meu maior medo de beber em podcast. Mas eu sempre pensei assim também, tá ligado? Quando eu estou bêbado, eu desenrolo pra caramba. E ao menos foi assim no pó de pato, tá ligado? Eles me acompanharam, o Mítico mais ainda, o Mítico meteu o foda-se. Começou a gravar em pé e tal e teve um momento fofinho, tá ligado? Foi quando eu chamei a Bru que a minha namorada me declarei. Esse bagulho viralizou a internet. Foi muito foda, velho. É, e depois a Bru me falou, mano, você lembra do que você fez? Eu falei, não. Você não lembra? Eu falei, o que eu fiz? Daí ela falou, você não lembra quando você declarou pra mim? Eu falei, lembro. Aí eu só fui descobrindo um vídeo e eu falei, caralho, mano, eu bêbado, mandei essa, tá ligado? Ah, as pessoas dizem a realidade quando você tá vendo. Exatamente. Ah, deixa ela. O Michael chamou. Quero falar que essa mulher aqui mudou a minha vida. Ah, que foi. Engraveu. Mudou a forma de eu ver a minha própria interpretação de vida. Caralho, velho. Foda. Você era um cara foda-se? Pra caralho, velho. Eu era um cara nada. Eu era um zero, tá ligado? E essa mulher me fez ser um um. beijinho, beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho. Ah, que game. Que game. Ela saiu assim e falou assim, nossa, como eu tô aqui, olha lá. E, mano, e, mano, e, mano, e, cara, eu juro por Deus, falando a verdade, cara, eu não me lembro disso ter acontecido. E que bom que aconteceu. O Bruno ficou muito feliz, cara, mas mesmo não lembrando do que aconteceu, isso faz parte da minha opinião sobre ela, deixando isso claro. mas esse dia não só eu me declarei como um mítico também, não sei se tu lembra disso, cara. O mítico se declarou... Ah, é verdade. Eu tô fazendo muito bom. O mítico focou no igão, de querer comer o igão, e ficou. E ficou. Eu quero comer o igão. Eu quero comer o igão. E prédio. E prédio. E prédio. E foda-se. Rafa, me desculpa, mas eu sinto tesão no seu namorado. E eu já falei ontem, vou falar em todo podcast. Eu inventei o pó de pá pra eu te comer. E o dia que eu te comi, eu vou fazer amor com você. Não quero saber. Tá, é no último. Um pó de pá sozinho O fim desse projeto vai ser selado com uma bimbada. Isso. Fazendo amor com você olhando no seu lado. Sincero. Ao vivo, porque aí foda-se você vai tomar o ban. É o último. É o último. Quando a gente fica feliz e dinheiro... Ele fala, já deu. Já deu de viver. Foda-se. Eu sou o meu igão. Eu sou o primeiro cara que faz podcast em pé. É isso. E revela que eu quero comer o meu sócio. Eu tô ligado, é que tu vai dando uma andada. Eu tô começando... Ai, 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 cara, mano, sensacional, cara. E muita gente que me conhece pessoalmente e sabe do medo que eu tenho de ficar muito bêbado chegou em mim, tá ligado? Perguntaram se eu tava bem, se eu não tava preocupado. Porque sempre que eu bebo em público, por conta das experiências ruins que eu tenho, eu fico muito mal por semanas pensando que eu posso ter feito alguma merda. Mas eu tenho uma noção muito diferente hoje, tá ligado? Primeiro que foi um dia muito especial. Foi a primeira vez que a gente foi no pó de pá. Então eu queria que fosse único, tá ligado? Eu queria que ficar bêbado. E também porque basicamente o nosso bêbado é reflexo do que você sente no momento. E antes eu queria atenção, antes eu era amargurado, pobre, fudido. Então quando eu ficava muito louco, eu xingava as pessoas, fazia merda, falava muita merda. Mas hoje eu tô bem, tô feliz. E a única coisa que eu quero é continuar aqui o meu trabalho, ir pra frente com os nossos projetos aqui. Eu só tenho a agradecer muitas pessoas que trabalham aqui comigo, ao Kotaka, à minha família, à minha namorada e principalmente a vocês. A única coisa que eu quero aqui é continuar trazendo um bom trabalho, um bom conteúdo pra vocês, rirem em alguns minutos da vida de vocês, serem felizes comigo, com o Kotaka e com todo mundo que tá aqui. Muito obrigado, vocês são incríveis e até a próxima. Valeu, Kotakão. Tamo junto, velho. É isso aí. E se inscreve.